Cavalo na E3 Torre na B5 Cavalo na E3 Léo fica aí cara fica aí depois sei lá eu vim aqui te buscar mas eu tenho que ir senão a gente nunca vai sair daqui pelo jeito é É pelo jeito que a gente nunca vai sair daqui fica aí não se mexe eu não sei o que eu vou fazer daqui a pouco eu volto ai meu deus Tá eu acho que é pra cá espero que não tem nada de errado devagar caraca Meu deus do céu que que é isso Expelhamos 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 Caraca vai Expelhamos Caraca Esse feitiço é muito cansativo Não 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 tá ah 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 Professor Quirol? Eu não sou o professor Quirol. Claro que é. Como assim? O que você está fazendo aqui? Não interessa. Você tem uma coisa que eu quero. Eu não tenho nada. A Pedra Filosofal. Hã? Como está comigo? A Pedra Filosofal. Meu Deus. É o Lorde das Trevas. Ai não. Hã? O que? Se você não me entregar a Pedra Filosofal, eu vou te matar. Não, eu não vou entregar. Hã? Ai. Hã? Se o possuidor da Pedra Filosofal tocar outro ser, ele se desentrega por inteiro. E isso aconteceu com o Lorde das Trevas. O que? Onde eu estou? Hã? Coutinho? Diretor? Double Door? Coutinho, não se preocupe. Ai. Você derrotou os Lorde das Trevas. Mas acho que não vai durar por muito tempo. O Lorde das Trevas? Não penso mais nisso. Seus amigos já estão a salvo. E, inclusive, o Leo deixou uns feijões mágicos pra você. Feijões de todos os sabores. Ah, sim. Ah, isso... Isso é... Não vou comer, não. Ele... É. De vez em quando é ruim, de vez em quando é bom. Ah, eu vou ir lá pro... Pro Salão Comunal, ver se eu encontro o pessoal. Tá. Tá bom, vai lá. Muito obrigado, diretor. Ai. Souserina é a casa que tem mais pontos. Mas com o ato heróico feito por Goten e Leo, 10 pontos serão creditados para cada um. É difícil ter coragem para impedir os inimigos. E muito mais para impedir os amigos. Cinco pontos serão creditados para Neville Longbottom. Aê, ganhamos. Ah, conseguimos. Haha, ganhamos. Boa. Caraca, eu não acredito. Embora sejamos indo embora, nossos corações sempre estarão aqui. E esse somente é nosso primeiro ano em Hogwarts. Então podem esperar mais. E você. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto